A CIDADE NO BRASIL Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, paguei pra ver Não resisti Despreocupado, casco do desapegado Tentei te levar no embalo Ai, me surpreendi Não sei porquê Mas quando eu vi Todo esse teu gingado Teu cabelo cacheado Castanho caramelado Minha reação foi sorrir Assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais É bom demais, assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, um anjo que caiu do céu E cruzou o meu caminho, o meu caminho Da divado, meu senhor que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Quando eu me revolto, tu volta com a paz Anjo que caiu do céu E cruzou o meu caminho, o meu caminho Da divado, meu senhor que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto, tu me prende mais E é bom demais E é bom demais E é bom demais E é bom demais Tchau